Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar nossos estudos específicos de legislação de trânsito, em especial as resoluções do CONTRAN. E agora chegou a hora da resolução 258. Então, essa resolução 258, só fazendo uma ajuda à memória para vocês, ela faz parte de uma sequência. Então, primeiro, preste atenção, você deve estudar a aula da resolução 210. Depois, a resolução 211. Terceira aula, 520. E agora, para fechar com chave de ouro, a resolução 258. Por quê? Todos os assuntos vão se integrar. E pode ter certeza, se você assistir essas quatro videoaulas, você vai ter condições de acertar toda e qualquer questão de concurso sobre esse assunto. Por quê? Porque aqui foi artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, aulas magníficas para vocês aí. Bacana? Professor, qual que é o trabalho aqui da resolução 258? A resolução 258 vai definir o quê? Parâmetros. Vai definir o quê? Metodologia de aferição de peso de veículos. Estabelecer percentuais de tolerância. Ou seja, vai dar condições para o agente de fiscalização para aplicar. Quando a gente fala 231, na verdade, 10, 231, 10, inciso 5 também, do 231. Estamos falando das infrações de trânsito. Aqui vai dar essas condições. Quando a gente fala peso, você tem que ter uma tolerância, principalmente, em especial, o quê? O peso na balança. Então, vamos lá. Artigo 1º, vem comigo aqui. Para efeito dessa resolução, classificação do veículo e classificação do veículo. Nós sabemos lá no artigo 95 do CTB, nós temos todas as classificações do veículo. O comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado da sua extremidade dianteira, ou seja, da frente, ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira. Incluso, todos os acessórios para os quais não esteja previsto uma exceção. Ou seja, vamos aqui, vamos lá primeiro, a primeira parte aqui do artigo. Então, a metodologia para você calcular o comprimento. Por quê, professor? Porque na resolução 210, por exemplo, nós temos aí os limites permitidos do comprimento. Por exemplo, aqui, um caminhão trator, mais um semireboque. Mais um semireboque aqui. Na resolução 210, ele diz que tem que ter 18,60. Então, nós temos aqui, da extremidade dianteira à extremidade traseira. Então, assim é a metodologia de cálculo para saber o comprimento do veículo. Parte final, professor, acessório está incluso ou não está incluso? Regra geral, incluso todos os acessórios. Então, ele colocou um vocabulário um pouco estranho. Incluso todos os acessórios. Aí ele veio confundir o aluno, os quais não esteja previsto uma exceção. ressalvados, por exemplo, ressalvadas as exceções. Só que ele deveria o quê? Trazer todas as exceções. Mas ele não trouxe todas as exceções. Bacana? Então, isso aqui é o artigo primeiro, o CAPT. Nós temos o inciso. Como a gente sabe, o inciso faz parte também do CAPT, da cabeça do artigo. E aqui ele traz algumas considerações na medição do comprimento que não... Os dois veículos não serão tomados em consideração no seguinte dispositivo. Ou seja, alguns dispositivos que o veículo tem, que não será considerado o tamanho do veículo, o comprimento do veículo. Vem comigo. Na medição do comprimento dos veículos, não serão tomados em consideração os seguintes dispositivos. Primeiro dispositivo. Limpador de parabrisas e dispositivos de lavagem do parabrisa. Não conta no comprimento. Placas dianteiras e traseiras. Bacana. Dispositivos de olhares de fixação e amarração para carga, lonas e encerados. Então, tem lá um dispositivo para olhar a carga. Luzes, claro. Espelhos, retrovisores e outros dispositivos similares. Tubos de admissão de ar. Batentes. Degraus e estribos para o acesso. Às vezes tem um estribozinho para acesso da carga. Borrachas. Plataformas elevatórias e rampas de acesso e outros equipamentos semelhantes em ordem de marcha, desde que não constituam saliência superior a 200 milímetros. Então, está aí para a galera. Dispositivo de engate do veículo automotor. De engate automotor. Parágrafo. Na medição do comprimento dos veículos, o tipo de guindaste, o tipo de guindaste, o tipo de veículo, deverá tomar como base a ponta da lança e o suporte de contrapeso. Como assim a ponta da lança? Porque ele fica sempre, ele passa a dianteira do veículo. Então, é a ponta da balança até o contrapeso que fica atrás. Ele faz esse movimento. Então, bacana. Está aí para vocês o artigo primeiro pago para a galera. Então, qual foi o trabalho do artigo primeiro? Colocar parâmetros de medição do comprimento do veículo. Vocês já sabem tudo de comprimento. Na resolução 210, o comprimento máximo é 19,80. Na 211, o comprimento máximo é 30 metros. Vem comigo. Parágrafo segundo. Desculpa, artigo segundo. Os instrumentos ou equipamentos utilizados para a medição do comprimento de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, normatização e qualidade industrial e metro, de acordo com a legislação meteorológica em vigor. Claro, ou seja, está pedindo aqui uma certificação. Sem problema nenhum. Agora vem comigo aqui. Olha só, artigo terceiro. Então, qual que é o trabalho do artigo segundo? Olha, para a medição do comprimento, equipamentos utilizados para o comprimento, comprimento, deverá ser aprovado pelo Inmetro. Bacana, não é? E claro que ele já podia ter colocado aqui comprimento e peso também, não é? Balança, peso. Ele vai falar isso lá na frente que vai repetir. Então, é o Inmetro aí que é o nosso órgão oficial. Artigo terceiro. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com peso bruto total ou peso bruto total combinado com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante. Opa! Então, o que ele está falando aqui? Olha só. Então, ele tem o seguinte. O seguinte, peso bruto total, ou isso aqui é para veículos não articulados, ou peso bruto total combinado. Isso aqui é para os veículos articulados. Ah, professor, estou sabendo, não é? Ok, não é? Pelo fabricante. Então, ou seja, a primeira nota de corte é o quê? É o fabricante. Porque o fabricante, ele fez um estudo para disponibilizar a viatura, o veículo. Então, você tem que respeitar. E além disso, muito importante, você tem que estabelecer lá a capacidade de peso que o fabricante está mencionando no manual do veículo e também a CMT. nem ultrapassar a capacidade máxima de tração CMT da unidade tratora. Claro que esse assunto aqui, nós já falamos em assuntos anteriores, mas aqui o legislador está fazendo questão de repetir. Bacana. Agora, agora vem os artigos importantíssimos, importantíssimos, para vocês aqui. Vamos lá. Artigo 4º. A fiscalização de pesos dos veículos devem ser feitas por equipamento de pesagem, ou seja, balança rodoviária, ou impossibilidade pela verificação de documento fiscal. Professor, então, o que eu tenho que saber? Ó, ó, fiscalização de que, professor? Comprimento? Não. Fiscalização de pesos. Fiscalização de peso. Atenção. Somente dois tipos, né? Somente dois tipos. Primeiro, balança rodoviária. Ó, balança rodoviária. Ou, na impossibilidade, esse ou, na impossibilidade, ele comunica várias coisas para nós. Primeiro, que prioritariamente tem que ser feito por balança rodoviária. Tão somente na sua ausência que você vai verificar o documento fiscal. O documento fiscal. E agora, professor, agora, o legislador, ele vai detalhar isso. Por exemplo, na balança rodoviária, ele vai instituir um mecanismo chamado de tolerância. Um mecanismo chamado de tolerância. Esse mecanismo chamado de tolerância, inclusive, é o próximo artigo. Ele vai atribuir uma tolerância para o peso bruto total. E também, ou o peso bruto total combinado, ou o peso por eixo. Aí, ou o peso por eixo. Esse aqui vai ser o próximo artigo. Vai ser o artigo quinto. E o documento fiscal? Não se admite tolerância. É claro que a gente tem os artigos finais dessa resolução, que a gente vai falar de algumas exceções aí para vocês. Bacana? Então, muito importante esse artigo quarto. Muito, muito importante. Mais importante que o artigo quarto, que o artigo quarto, ele definiu para a gente os mecanismos de fiscalização que você tem, que é apenas a balança ou a verificação do documento fiscal. Ele traz o quê? Na balança, ele fala. Opa, é uma balança, isso é uma medida. Então, se é uma medida, pode ter algumas situações que podem o quê? Interferir na onde? Interferir na pesagem, ou para mais ou para menos. Então, nesse sentido, o legislador sabiamente, seguindo também orientações do próprio metro, o que ele fez? Ele definiu o seguinte, uma margem de tolerância. Na fiscalização de peso. Ah, professor, existe tolerância no comprimento? Não. Pegou, passou, a régua, acabou, cara. É aquele tempo lá, não tem aquela distância e ponto. Dois veículos por balança rodoviária. Balança rodoviária. Serão admitidas as seguintes tolerâncias. Tolerância. Vamos lá. Dois tipos. Se nós temos dois tipos de peso, peso bruto total ou peso bruto combinado, então nós vamos ter dois tipos de tolerância. Para o peso bruto total, PBT, 5%, da regra geral. E 10% vai ser para o peso por eixo de veículo. Peso, regularmente, por eixo de veículos transmitidos na superfície das vias. Então, você tem 5% para o peso bruto total e 10% para o eixo de veículos. É o peso aí. Bacana. Então, essas são as duas regras gerais. Ah, professor, tem a regrinha de 12,5? Professor, tem a regrinha de 7,5? Tem. A gente vai ver mais para frente. Mas você tem que saber agora a regra geral. Então, a regra geral é 5% para o peso bruto total e 10% para o peso por eixo. Parágrafo único. No carregamento dos veículos, a tolerância máxima prevista nesse artigo não pode ser incorporada aos limites de peso previstos na regulamentação fixada pelo CONTRAN. Professor, o que significa isso, professor? O que ele quer evitar? Vem cá, meu papelinho. Está aqui. Vamos pegar aqui uma combinação. Peso bruto total combinado. Você coloca aqui 57 toneladas. Esse peso aqui está devidamente regulamentado pela resolução 210. Inclusive, o peso máximo. O que ele acontece aqui? É o quê? É 5% mais 5%. Mais 5% desse cara aqui equivale a um peso de 2,85. 2,85 toneladas. Olha aí. O que equivale? Então, o que ele quer evitar? Exatamente isso. Ele quer evitar os 59,85. Então, o cara vai lá carregar o veículo, o caminhão. Não. Qual é o peso? 57. O cara, não. Pode colocar aí. 59,87. Então, ele não quer o quê? Que gere um direito adquirido desse 5%. Então, para não gerar um direito adquirido desse 5%, ele fez o parágrafo único do artigo 5º. Então, isso aqui que ele quer evitar. Vamos lá. Parágrafo único. Vamos fazer a leitura de novo. No carregamento dos veículos, a tolerância máxima prevista nesse artigo, tanto de 5 quanto de 10, não, não pode ser incorporada aos limites de peso previsto na regulamentação fixada pelo contrato. É isso aí. Artigo 6º. Cara, esse assunto aqui é muito legal, cara. Esse assunto aqui é muito, muito legal, cara. É muito legal. É das resoluções que o professor teve a oportunidade de ministrar aqui. Eu acho que esse aqui é o assunto mais interessante. Né, Nala? Todos são interessantes, mas, assim, até para explicação é melhor. Tem mais tempo de fazer exercício, a gente estudar mais. Quando o peso verificado for igual ou superior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, a crescida tolerância de 5%, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou um conjunto de eixos aplicar-se-á, a multa, a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância, né? E aí, professor, nosso exemplozinho, PBTC, 57 toneladas, né? Mais 5%, que é a tolerância, né? Ou seja, 2,85 toneladas. Equivale o quê? A 59,85 toneladas, né? O que ele fez aqui? Vamos supor que foi na balança, né? Lá na balança, ó. Lá na balança, tá? Mensurou um peso de 60, 62 toneladas. E aí, professor? 62 toneladas é 5 toneladas a mais. Então, eu vou aplicar a multa, professor. Sobre o quê, professor? Aí ele está dizendo a regra. Vai ser aplicada a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância, ó. Menos 59,85 toneladas, vai ser aplicada a multa sobre 2,15 toneladas. Então, sobre essa parcela que será aplicada a famosa multa, né? Professor, e o valor da multa? Calma, cena para os próximos capítulos, né? Então, isso aqui que quer dizer este parágrafo, artigo 6º, né? Esse artigo 6º quer dizer exatamente isso, né? Então, a gente vai construir esse exercício até o final, até chegar no valor que esse cara aqui vai ter que pagar. Vamos fazer ele várias vezes. E aí, professor? Bacana, bacana. Vem comigo, tá? A carga deverá ser remanejada ou ser efetuado transbordo de um veículo para o outro, de modo que os excessos por eixo sejam eliminados, claro. Então, o legislador, ele quer o quê? Ele quer que os veículos, né? Ele deseja o quê? Que os veículos cumpram a legislação. Se aquele peso máximo permitido, ele não é à toa. Houve todo um estudo, toda uma metodologia. A via foi construída visando aí recepcionar esse tipo de carga. Então, ele quer o quê? O desejo dele é que cumpra as regras, né? Então, por isso que ele fala, tem que ser remanejada, né? Não será confiscada. Já vi concurso que colocou confiscada, né? Parágrafo 2º, vem comigo. O veículo somente poderá prosseguir viagem depois de sanar a irregularidade, respeitado o dispositivo no artigo 9º desta resolução, sem prejuízo da multa aplicada. Professor, artigo 9º, anota aí, primeira menção, o artigo 9º. O que diz aqui o artigo 9º? O artigo 9º vai dar um zap lá para a gente, vou dar um zap lá para a gente, fiscalização de trânsito, que vai permitir ele seguir viagem sem o tal do remanejamento ou transbordo. Calma, cena para daqui uns minutos, a gente vai estudar o artigo 9º, né? Então, professor, então essa obrigatoriedade do parágrafo 1º, que é, a carga deverá ser remanejada ou ser efetuado o seu transbordo, de modo a que os excessos por esso sejam eliminados. Ela é rígida? Não, ela tem mitigação, ela vai ser amenizada pelo artigo 9º. Então, o artigo 9º vai ser uma exceção a essa regra aí, e a gente vai falar nisso mais para frente. Bacana? Então, o artigo 6º pago, né? Muito importante esse artigo 6º. Agora vamos para o artigo 7º, né? Ok, vem comigo aqui. Quando o peso verificado estiver acima do PBT ou PBTC, estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 5%, aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância, né? E aí, professor, lá no exemplinho, cadê seu caderninho, caderninho, cadê o papelinho seu, anotou aí? Então, nós vimos lá no exemplo superior que ele tinha o quê? 62 toneladas, né? Qual que é a parte excedente? É 2.15. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso, você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter um curso completasso, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00. E digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês a estudar aqui na Lá Concurso. Se quer se matricular, clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, quer algum esclarecimento, nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos, espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês, um forte abraço. Fui, tchau.